Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje que eu trouxe aqui pra vocês não é muito legal. Eu vim trazer a minha filha no hospital que ela pegou peso, deu mau jeito no pescoço e tá com muita dor, né Micaela? Olha o jeito que ela tá com o pescocinho torto. Agora já é uma hora da manhã e ela tá sentindo muita dor, chorando muito na minha cabeça. Aí eu falei, eu vou levar porque eu não aguento mais. Daí eu tive que trazer porque senão você já viu, né? Criança chorando de dor na cabeça não é brincadeira não. Eu vou trazer um pouquinho. Tirar a máscara porque eu tô aqui fora. Eu vou trazer vocês comigo um pouquinho. Vou mostrar ali um pouquinho do que eu vou fazer. Vou ver se eu consigo gravar. É assim, né gente? Vai deixando seu joinha aí, não é um vídeo muito legal, mas curte aí pra ajudar. E aí? Porque eu vou... E aí? OK. E aí? E aí? E aí? E aí? vou guardar aqui gente não está vazio só tem ela a gente vai guardar aqui a médica chamar para ver o que ela vai falar não gosto de trazer conteúdo desse mundo já que vocês saem bem vou trazer vocês o jeito que eu estou reclamando bastante de dor então eu estou trazendo aqui é melhor ver está tudo queimado olha aqui para que eu estou descansando tudo da pele aqui tudo olha só está com a cara toda murchada está descansando enquanto da praia deu ferido aqui herpes acho que é insolação isso aqui mas faz parte o importante é se divertir isso aqui a gente cuida o ruim é isso aqui deixa eu colocar a máscara aqui porque tem que se cuidar né gente se tem protocolo vamos respeitar aí para correr tudo certinho olha o carinho olha o gentil do olho dela está com pesquisa totalmente torto gente chebagador ela está reclamando faz tempo na minha cabeça como estava ocupada e eu estava com visita também em casa aí eu nem consegui levar ela aí eu falei para minha esposa agora minha esposa deitou e veio nunca aqui a noite né isso de trabalhar aí eu falei para ele vamos levar ela levar ela para o psicodocicólogo já para o anti-inflamatório para melhorar porque é ruim a gente de outra paranda é por isso que eu cresci ela vamos ver aqui o que a médica vai falar compartilha gente esse vídeo comenta tudo ajuda ela aqui eu tenho esforçado para caramba custando bastante conteúdo para vocês para ajudar o meu canal crescendo para ver se o YouTube expande o meu canal aí gente a torcicólogo mesmo olha o jeito que ela está andando tomou uma profilíde e uma dipirona já que eu explico melhor para vocês lá fora e às vezes ela chorar ela está rindo já viu isso rir de dor bom gente a torcicólogo realmente ela tomou uma profilíde e uma dipirona está aqui ao invés dela chorar de dor ela está dando risada ainda mancando não é ela nesse corrimal não eu perguntei se ela quer que eu leve ela no colo e ela quer ir mancando tudo então eu não não tomo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é isso aí, gente. Eu gravei lá pra vocês que eu fui levar lá no médico e realmente foi torcicolo porque ela foi tomar banho em casa. Ela tava tomando banho, né, de shortinho, topzinho com o meu neto, né, pequenininho de 3 anos. E ela tem 11 anos. O que que ela fez? Ela encheu um balde de água e colocou a criança dentro. E foi puxar o balde, de arrastar o balde. E ela já tem um pouquinho de desvio na coluna. O que que aconteceu? Deu um mau jeito no pescoço. Deu torcicolo e ela tava chorando muito na minha cabeça. Só que como eu tava com visita, minha filha também grávida que nem vai em casa direito, aí eu fiquei lá e falei pro meu esposo, agora vamos levar ela no médico porque senão amanhã ninguém vai ter sossego. Eu não vou ficar em paz se você não vai dormir à noite, né, que já é quase 2 horas da manhã. Aí a gente levou médico excelente, muito bom, atencioso. Falou que realmente endureceu o pescoço dela se eu não levasse. Ele falou, já tá ficando duro o pescoço dela. Eu falei, ah, ela tá chorando muito. Aí ele passou pro Finite de Pirona. Perguntou o horário que eu dei de Pirona. Tinha dado umas 9 e pouco da noite. Aí ele falou, já pode dar outra dose. Aí deu de Pirona pro Finite e eu achei que ela tava com medo de tomar ao invés dela chorar. Na hora que a enfermeira aplicou pro Finite nela, ela começou a rir ao invés de chorar. Mas foi isso aí, gente. Um pequeno videozinho aí só pra atualizar vocês aí que eu entrei aí e dei um oizinho pra vocês pra falar que eu tive que fazer essa emergência aí, trazer minha filha no médico porque machucou o pescoço. Mas é isso aí, gente. Eu agradeço a cada um de vocês que tá comigo aí no meu canal. Meu maridão também. Bem-vindo. Também agradeço a cada um de vocês. E continue, curte no canal da Lela aí, gente. Compartilhando, ativando o sininho pra ajudar no crescimento, tá bom? Eu vou ver se eu trago mais conteúdos aí e mais receita pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Um abraço em cada um. Um beijo. Deus abençoe a família de cada um. Obrigado por tudo. E foi isso aí, gente. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.